Bom dia, boa tarde, boa noite minha gente, está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 172 do nosso podcast F1 a Todo Vapor e hoje eu vou ter a honra de bater um papo com a piloto Rafaela Ferreira, piloto da F4 brasileira confirmada aí para a temporada de 2023. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho, nós vamos falar muito aí de automobilismo e também da F4 Brasil. Deixa eu aceitar o papo com a piloto Rafaela Ferreira. Se deu certo aqui. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Tudo bem e você? Tudo certo. Seja bem-vinda. Estou te escutando. E você está me escutando certinho? Sim, obrigada. Seja bem-vinda. E é o seguinte, é uma honra para nós aqui da F1 a Todo Vapor estar conversando com você. E, geralmente, eu sempre pergunto, comece perguntando para o piloto, como que o automobilismo entrou na sua vida? Como você teve o primeiro contato aí com o automobilismo? Bom, primeiro, eu queria agradecer o convite, né? É uma honra estar participando aqui com vocês, poder contar um pouquinho da minha história e da minha carreira. Bom, eu entrei no automobilismo por causa do meu pai. Ele corre de kart até hoje e ele tinha um kart indoor, na época ele andava de um kart indoor. Então, eu estava sempre junto, né? Estava sempre indo lá, acabei dando umas voltinhas no colo dele. E depois consegui já andar sozinha no kart indoor. E aí, depois, eu acabei gostando, pedi um kart e entrei para o automobilismo. E o seu pai chegou a se profissionalizar ou você é a primeira da família aí que está levando o automobilismo de uma maneira mais profissional? Não, sou a primeira da família aí que está levando o automobilismo de uma forma mais profissional. Meu pai leva o kart mais como um lazer mesmo e, tipo, corre corridas menores, também corre campeonatos de indoor, endurance, essas coisas. Deixa eu aproveitar aqui para dar uma boa tarde para a Giovana, que falou que você acelera muito. Já começou a interação da nossa live aí com o pessoal te elogiando muito. Eu cheguei a ver também... Você acelera muito, né? Aí, ó. Uma promessa. Cheguei a ver... Ótimo. Cheguei a ver também que o seu irmão também está correndo, né? Isso. Meu irmão corre de kart na F4 Junior. Correndo junto comigo, velho. Acompanhe todas as corridas. É excelente. Nós temos aqui o Neto, ó. Um salve de Angola. Nós temos aí a audiência internacional. Prazer conhecer a Rafa e a piloto da F4 brasileira. E, rapaz, você tem alguma inspiração no automobilismo? Que você vê como referência para os seus passos? Bom, né? Acho que todo mundo aí do kart tem inspiração. Não só do automobilismo em geral tem como inspiração o Ayrton Senna, né? Eu me inspiro muito no Ayrton Senna. Me inspiro no Max Verstappen pela tocada dele, né? Gosto do jeito que ele pilota. E também no Hamilton por causa de toda a história de vida dele. Que ele veio do nada, assim, e conquistou tudo, né? É, você tá bem embasada, né? Você tá de Ayrton Senna, Verstappen e Hamilton. Então, você tá muito bem assegurada aí de inspiração. E, Rafaela, conta pra gente um pouquinho como que... Um pouco da sua trajetória até a chegada aí na F4 brasileira pra essa temporada de 2023. Bom, eu comecei competindo na categoria cadete. Eu competia mais campeonatos regionais. E aí, depois de uns dois anos, eu comecei a ir pra fora. Fui terceira colocada no catarinense, na categoria cadete. Depois eu passei. O passo seria ir pra Júnior Menor, mas a gente acabou optando pela F4 Júnior, que era uma categoria com custo menor, né? E aí, eu fiquei dois anos na F4 Júnior. Fui terceiro lugar de novo no catarinense. Fui vice-campeã da Copa SPR Light. Depois, em 2019, aí, além de continuar na F4, a gente mudou, foi pra 125. Fui pra categoria Júnior. Comecei ali... Fiquei dois anos na categoria Júnior. Então, eu só corri a Copa SPR Light. Se não me engano, eu fiquei em quarto lugar. A gente teve muitas quebras durante o ano. E depois, eu parti pra graduados, né? No meu primeiro ano, na graduados B, eu fiquei em sexto lugar no brasileiro. Foi o primeiro brasileiro de carte que eu fiquei em sexto lugar. Foi uma conquista bem boa, assim, pra gente. E ano passado, né? Me seguindo ano de graduados, eu fui em quarto lugar no brasileiro. Quinto na OK, que eu também corri na OK. E fui pole position na Copa Brasil. Na verdade, essa história da pole position, até cheguei já a estudar um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, pra poder estar batendo esse papo. Você é a primeira mulher a ter uma pole position na Copa Brasil. É isso, Ricardo? É isso mesmo. É um feito, assim, histórico. Isso, eu fui a única mulher ali competindo na categoria. Eram 24 homens. Eu era a única mulher e aí a gente marcou a pole. Bom, muita moral já pode se considerar que entrou pra história do kart brasileiro, por ser a primeira mulher aí a conquistar a pole position na Copa Brasil. Eu também cheguei a ver algo, entrevista sua, que você chegou a competir com o Pedro Piquet, né? O filho do tricampeão, Nelson Piquet. E parece que você venceu. Conta um pouquinho essa história pra gente. Foi, eu corri com ele no Brasileiro, lá no Paladino, e aí eu fiquei em quarto, e se não me engano ele ficou em sexta. Tá certo aí. Ainda conseguiu ainda. E o Pedro Piquet tem muita experiência justamente com o kart, né? Isso. A trajetória também. Na caseia, né? E agora, falando de F4, você já chegou a experimentar o carro da F4? O carro do Brasil ainda não. Ele é um pouquinho diferente. Eu andei nos Estados Unidos, mas ele é um pouquinho diferente. Lá é o modelo antigo, um pouco mais lento, então o do Brasil ainda não cheguei a testar, não. E lá nos Estados Unidos você chegou a fazer corridas com o carro, ou só voltas rápidas? Eu fiz um teste e... Como se fosse uma Fórmula Delta aqui no Brasil, mais ou menos assim. Sabe? Pra pilotos que estão saindo do kart. Deu uma travadinha no seu alto. Você pode repetir a resposta, por gentileza? Eu fiz alguns testes lá nos Estados Unidos e fiz uma corrida também. Eu competi numa categoria que se chama Fórmula Inter. É uma categoria como se fosse a Fórmula Delta aqui, pra pilotos que estão saindo agora do kart, sabe? Pra ter uma experiência antes da Fórmula 4. E eu fiquei em quarto lugar e tinham oito pilotos. É, eu te perguntei sobre essa questão da experiência, porque nós vimos na temporada passada que quanto mais tempo de carro, quanto mais experiência, fez muita diferença lá, principalmente pro Clereau, que disparou muito rápido ali na competição. Já ganhou aquela gordurinha ali no início. E foi campeão com muita antecedência por conta disso. Porque ele já tinha uma experiência, bastante experiência no carro da F4. Por isso que eu te fiz essa pergunta, se você teve uma experiência grande aí. Porque isso pode te ajudar muito pra essa temporada. Você chegou a guiar o carro da F3 também, né? Isso, aí eu vim focando mais nos treinos com o carro da Fórmula 3. Eu acho que eu pintei em torno de cinco treinos já. Eu vou fazer mais ainda esse mês. Bom, é uma ótima coisa que apareceu com o carro da Fórmula 3. Acredito até que é um pouquinho melhor, tipo... Melhor pra estar se acostumando, né? Um carro que é mais pesado, mais difícil de guiar. Então, a hora que pegar um carro da Fórmula 4, vai ser mais tranquilo, sabe? Entendi. Deixa eu dar um salve aí pro Lucas Steyck, que tá presente na live. Eu tive a honra, a honra de entrevistá-lo também, de bater um papo com ele. Bem-vindo aí, Lucas, na nossa live. E ele fez três perguntas pra você aqui já. Vou emendar as perguntas dele, depois eu volto às minhas. Perguntou o que você achou da pista do Belutitá, a de Goiânia, e aí de Interlagos. E aí, o que você avaliou dessas pistas aí? Das três? Cara, quando eu mandei em Interlagos, tava chovendo, né? Então, foi bem mais complicado que o meu primeiro treino na chuva. Mas eu gostei bastante da pista. Eu acho que é a minha pista preferida ali da temporada. No Belutitá, eu achei uma pista bem técnica. Foi a mais complicadinha até agora. Então, vamos focar pra treinar lá. Porque acho que vai ser o grande desafio da temporada. É, e você tem um simulador também, né? Que você já treina. Tem essas pistas todas, né? É, tem todas. Tô treinando lá também. Todo dia. Qual o simulador que você utiliza? É, eu uso o volante da Pro Racing. E uso, e jogo no iRacing e no Automobilista 2. Ah, entendi. Então, já dá pra ter uma base treinando bastante aí no simulador. Você fazendo esse treino todo dia. Já te dá mais bagagem pra quando pegar a pista real mesmo. Ajuda bastante. Ah, com certeza. Com certeza. Voltando à questão dos carros. Qual que foi as principais diferenças que você notou do kart? De migrar pro kart. Pro carro da F3 e da F4. O que você sentiu de diferença aí das três categorias? Bom, tipo assim. Primeiro, quando muda do kart pra fórmula. É uma mudança muito grande, né? Muda tudo. Além, não só do carro. Mas muda as pistas. Muda tipo o tamanho. É muito diferente. A posição que tu fica também, né? Fica bem mais deitadinho. E o que eu senti mais diferença, assim, não foi muito nem no carro. Foi mais no físico mesmo, sabe? Eu tive que ir pra academia seis vezes por semana. Porque eu não tava aguentando. Então, foi bem mais no físico do que no carro. Entendi. E aqui, ó. Tem uma pergunta do Lucas Staipo aqui, ó. Da Fórmula 3 ainda está no câmbio sequencial ou já passou pra borboleta? Ele tá perguntando aí pra você que teve essa experiência no carro da Fórmula 3. Com borboleta. Já teve essa migração também aí. Uma das mudanças grandes também, que foi a marcha, não saber trocar. Eu tive que aprender, né? E alguns dias antes, tipo, de começar os treinos, aí meu pai pegou um carro. A gente foi andar de carro pra eu aprender a trocar marcha, a embreagem. Porque não tinha isso, né? A gente... E a Fórmula 4, ela tem já confirmado aí os pilotos aí, semana a semana, vem confirmando. Mas você já tem informações sobre os sorteios das equipes? A gente tem informação ou vai estar sendo divulgado em breve? Certo. Eu perguntei também pro outro piloto. Ele também não tinha as informações sobre o sorteio pra ver qual piloto. e iria pertencer a qual equipe. E dos pilotos confirmados, Rafaela, tem... Você já correu ou conhece algum deles? Bom, eu conheço quase todos. Na verdade, a gente veio junto desde o kart, né? Então, eu corri com alguns, tipo, de mesma categoria. Mas a maioria eu só treinei junto. E outros eu já treinei com fórmula com eles. Daí, já conheço todos ali. Ah, isso é muito bom. E quando você chegou a competir roda com roda, o que você falou aí? Bom, eu já corri com comparados. A gente ficou já na graduados. Eu acho que foi só ele. Eu competi na graduada com ele. Inclusive, eu vou bater esse papo com ele na semana que vem aí, pra entender um pouquinho da história também dele com o automobilismo. E a gente vai estar batendo esse papo aí semana que vem. E você também, eu vi numa live sua, que você falou que começou a focar muito na questão da preparação física e mental. De um piloto que você antigamente achava que não se importava tanto e agora que virou uma profissão mesmo. Você tem focado muito nisso. Então, como que é a sua preparação física e mental aí pra um final de semana de corrida? Bom, isso era algo que eu sempre gostei de ir muito na academia, né? Eu ia, mas não era algo muito focado pro kart, pro kart, pras corridas. E aí, agora que eu entrei na Fórmula 4, desde a metade do ano passado, eu comecei com treinos específicos junto com a Pilot Up, que é da Bia Martins. Aquecimento antes da corrida, que era algo que eu não fazia. Era os treinos de teste de reação, pra melhorar o tempo de reação, né? Reflexo. Foi algo. É. Aí a gente começou, tipo, a, bom, a profissuar essas coisas que estavam faltando no meu dia a dia, né? Ali os treinos de estimulador, também que eu comprei no meio do ano. E o mental, assim, é essa parte que eu sempre, tipo, por estar correndo há bastante tempo, acho que é algo que eu acabei me acostumando muito com a pressão, sabe? E a gente sempre tem aquela preparação antes de estar correndo, né? Tipo, vamos focar agora, vamos mentalizar a pista, pensar, com foco, né? Sempre importante ali antes da corrida. Com certeza. E ultimamente tem sido um primordial no automobilismo essa questão da preparação mental. E vou fazer uma outra pergunta pra você, que é o seguinte. Eu vi que o seu número é o 18. E ele exige, existe alguma história pela escolha do número 18? Existe. Eu até contei hoje duas histórias, né? Antes de eu ganhar meu primeiro kart, que eu ganhei com oito anos, a minha mãe sentou na mesa comigo e perguntou Se caso tu tivesse um kart, é porque eles já iam me dar. Eles estavam só, tipo, vendo ali. Que número tu colocaria? Aí eu falei, não sei. Tem que pensar. Saí, aí quando eu botei, eu botei com a resposta. Falei, ah, eu vou botar o número 18. É o dia do meu aniversário e a minha letra ia ficar na 18ª posição do alfabeto. Eu não sei como eu enxerguei nisso, né? O R ia ficar lá na 18ª, mas eu falei, pronto. O 18 é meu e eu vou ser 18. Que legal, que legal. E a Rafaela como piloto? Você tem um estilo mais agressivo de ir pra cima mesmo, roda com roda? Ou você tem um estilo mais técnico, calculadora na mão, avaliando pontuação? Como que é a Rafaela como piloto? Eu gosto mais desse estilo agressivo. Eu acho que se eu tô ali, eu quero tentar a melhor posição, né? Tá sempre... Eu quero... Pode, quero principalmente ganhar, né? Então, tudo que eu puder fazer pra estar na frente, eu não tô fazendo. Então, eu quero ir pra cima. Então, eu vejo que eu acho que é um estilo mais agressivo. É aquele negócio, né? Eu vou chegar e passar, né? Ficar esperando ali. Aí, então, você tá bem na referência aí com o Ayrton Senna e com o Max Verstappen. Dois pilotos nessa toada também. E pra essa temporada da F4, Rafaela, o que você espera aí? Quais são suas pretensões aí pra essa temporada da F4? Bom, como eu falei ali, a gente vem fazendo bastante treinos. Então, eu vejo que a gente tá no caminho certo, né? Seguindo mesmo os passos dos pilotos que foram bem ano passado, né? A gente se deu bem no kart. A gente viu que os pilotos que ano passado também andaram na ponta também foram pilotos que já vieram com uma preparação desde o kart, né? Então, acredito que a gente vem aí pra brigar pela ponta, brigar pelo pódio e tentar trazer esse título aí pra casa. Que bom, que bom. Desde já eu te desejo boa sorte aí. Vou estar acompanhando de perto a temporada. E vou estar torcendo pra todos vocês aí. Eu converso com quase todos. Então, eu tenho que desejar boa sorte pra todos e estar acompanhando de perto aí a temporada. E uma questão que eu até tenho conversado deste ano, que eu queria ver com você. Como que você acha que vai ser a sensação de correr interlagos com aproximadamente 200 mil pessoas no final de semana, juntamente com a Fórmula 1? Essa aí é a maior... Vai ser um sonho realizado, né? Tipo, eu nunca pensei que ia correr no mês, no final de semana, da Fórmula 1. Tipo, quando eu comecei no kart, nossa, será que um dia isso vai acontecer, né? Não é algo que passa pela nossa cabeça. E aí, quando eu fiquei sabendo ano passado, que, nossa, tô muito animada pra essa etapa, eu, nossa, tô só esperando por ela, assim, basicamente. É, e a Fórmula 1 tem quebrado recordes e após recordes. E ano passado foi o recorde de público em Interlagos. Esse ano, provavelmente, talvez, quebre ainda o recorde do ano passado de 240 mil pessoas no final de semana. Imaginar ali que vai ficar todo o público, né? Tipo, e eles vão assistir a nossa corrida também. Então, vai ser totalmente diferente daquilo que tá acostumado, né? Há muito mais pessoas. E, com certeza, eles vão estar ali torcendo e vibrando junto com a gente. Sim, com certeza. E imagina pegar um pódio ou uma vitória nessa corrida. Nossa, é sensacional. E estão acompanhando mesmo porque a última vitória aí do Bortoleto na F3, a gente viu o Fernando Alonso aplaudindo lá na cerimônia do pódio. Então, vai ser, assim, espetacular pra vocês aí esse final de semana juntamente com a Fórmula 1. E, Rafaela, como que foi esse convite? Como que foi esses preparativos aí pra que você pudesse ser confirmada como piloto da temporada da F4? Bom, a gente começou a... O convite que a gente teve ali foi mais ou menos em setembro. Na temporada, a gente já tava pensando ali que a gente queria dar um passo ali no kart, né? Então, começamos ali a pensar na possibilidade de estar na Fórmula 4. Entramos em contato com a Vicar, só que não tava nada muito certo. E eu até não fiquei sabendo, né? Meu pai já tinha fechado o contrato e eu não sabia. Eles fizeram uma surpresa depois pra mim. Num dia, eu, tipo, nem sabia se recorreu não, né? E eles já tinham fechado. E no último dia de aula ali, eu tava... Tinha uma homenagem dos pais na escola. E aí, eles tinham que levar uma caixinha com algumas lembranças. E meus pais, dentro da caixinha, levaram o contrato da Fórmula 4. Chorei horrores. Falei, nossa, eu... Criança, eu nunca imaginaria estar correndo na Fórmula 4, né? Pra mim é, nossa, muito mais que um sonho realizado. E eles gostam de surpresa, né? Fizeram a surpresa com o kart, perguntando dos números. E agora a surpresa com o contrato da Fórmula 4. Eles gostam mesmo de testar seu coração, né? Não só o meu, né? A deles também. É, mas eles ficam sabendo antes, então... Já se preparam. Já se preparam. E o seguinte, você chegou a ser convidada também pro GP Brasil do ano passado, né? Conta com você. Eu fui junto com a... Como é que foi essa experiência pra gente? Eu fui junto com a Fiora do Track ali, né? Algumas meninas foram convidadas pra estar entrando lá dentro do paddock e dentro da Mercedes. Foi incrível, assim, a sensação. Eu nunca tinha ido num GP, né? Então, tá indo. E ainda dentro do paddock foi, nossa, totalmente incrível. A gente pôde ver os pilotos de pertinho, conversar com mulheres, né? Que trabalham lá dentro, com mulheres que organizam a própria Fórmula 1 aqui do Brasil. A gente entrou dentro do box da Mercedes, viu? Como que eles faziam as coisas? Como eles trabalhavam? Então, foi uma experiência totalmente incrível, assim. Foi algo que aconteceu de repente, né? E a gente tava lá. Então, foi uma experiência ótima. Chegou a conversar com o Lewis Hampton, o George Russell? Bom, a gente viu o Russell. Eles passavam muito rápido, assim, sabe? A gente tinha que ter uma foto contigo. E era andando, assim. Eles nem, tipo, tinham tempo pra parar e talvez estar contigo. O único que parou foi o Daniel Ricardo. Ele foi extremamente querido. Ele bateu foto com todo mundo, falando com muita gente. E eu fui o único que parou pra conversar, assim. E você é pé quente, porque a Mercedes, sei lá, tiveram 20 corridas sem nenhuma vitória da Mercedes. Na que você é convidada pra estar nos box da Mercedes, nós tivemos a única vitória do temporada com o George Russell, justamente. E, Rafaela, quais são as suas pretensões futuras pro automobilismo? O que você, o seu sonho, que você almeja? Bom, meu sonho é, minha meta mais alta hoje é chegar na Fórmula 1, né? A gente sabe que é difícil, mas não é impossível. A gente vê o mundo que é uma mulher hoje na Fórmula 1, né? Vê vários programas, assim, se iniciando. Cheguei no Track, Fiat Academy, AW Series, enfim. Vários programas. Então, eu acho que é uma possibilidade, é uma chance, assim, de a gente chegar na Fórmula 1. Começando agora na Fórmula 4. Talvez depois na Fórmula 3, Fórmula 2. A gente vai vendo aí como é que tá também o orçamento, né? Também é algo que tem que analisar. Ou tem outros caminhos que a gente viva. Ou posso chegar na Indy. Como eu também tenho o sonho de um dia participar de uma corrida da Stock Car. Eu acho muito legal. Então, tem vários caminhos e várias categorias que a gente pode estar optando por ir, né? Então, vai ser algo que a gente vai estar desenhando aí no futuro. Então, a princípio, você tem interesse mais por Fórmula. Mas também não descarta uma possibilidade de correr de turismo. Isso aí. Agora, tô mais focada aqui na carreira do Fórmula. Mas, sim, de a cirurgia, nossa. Achei só que ali. Eu fico numa corrida. É muito legal. Boa. E qual que é a sua pista favorita? Eu vou perguntar a pista primeiro aqui do Brasil. E depois, pode ser geral aí da Fórmula 1 ou da Fórmula Indy. Quais são as suas pistas favoritas? Bom, hoje que eu andei ali de Fórmula, né? Autódromo, é a Interlagos. Foi a minha pessoa preferida. Ainda peguei chuva. Então, pude andar tanto no seco quanto na chuva. Então, adorei ir ali em Interlagos. Bom, fora do país, eu só corri em Homestead. Então, eu não sei. Pode ser que você não correu. Pode ser que você não correu. Eu digo pista simulador, seja por game ou por assistir mesmo, que você tem vontade. Fala, eu quero correr nessa pista um dia. Qual seria? É a minha favorita também. E sobre a questão da Fórmula 1, você acha que a gente já pode entregar o tri para o Verstappen? Ou alguma equipe pode surpreender? Eu acho que pode entregar o tri. É a minha torcida, não adianta. Boa. E, Rafaela, para a gente finalizar, essa questão aí que você, como o sonho de, se você almeja a Fórmula 1, nós temos agora o programa da Fórmula 1 para inserir mulheres na categoria, desde a base, né? Isso é muito importante. Como que você vê agora essa questão da mulher no automobilismo? Que está cada dia com mais espaço, graças a Deus, né? Eu acho muito importante, né? As mulheres... Tem diversas mulheres que gostam disso. Diversas mulheres que são apaixonadas por automobilismo. Então, está vendo que está tendo esse espaço agora para a gente estar ingressando. É muito importante. Eu espero logo, logo estar podendo ver uma mulher na Fórmula 1. E ver muito mais mulheres e meninas entrando, né? E o que eu puder fazer para estar ajudando, auxiliando. E se eu puder ser uma inspiração para elas, já é algo muito grande, sim. Sim. Sem dúvida que é. Pode ter certeza disso. Porque precisa justamente de pessoas corajosas, assim, para dar esse primeiro passo, para a gente, cada dia, caminhar para um automobilismo. Isso, para mostrar que a gente pode também, né? Estar competindo junto. Perfeito. Em alto nível, com igualdade de condições. É isso aí. Concordo plenamente e torço para isso. E nós estamos caminhando para isso, eu acredito, viu? A Baila curtiu trocar essa ideia comigo? Ah, curtiu. Uma honra participar. Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu que agradeço de coração você ter aceitado o nosso convite aqui, de contar um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua história com o automobilismo. Muito obrigado por ter participado aí. Nós temos aí, boa sorte, Rafa, o Alan. Obrigada. Então, assim, foi muito bom trocar essa ideia, conhecer um pouquinho da sua história. Eu te desejo toda a sorte do mundo aí nessa temporada da Fórmula 4, viu? Vou estar acompanhando de perto. Bom, muito obrigada e espero encontrar também você pessoalmente um dia pela pizza. Certíssimo. Olha, pessoal, deixa do YouTube, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Se estiver via podcast, avalia o nosso conteúdo, é sempre importante. Falei hoje com a piloto Rafaela Ferreira. Muito obrigado. Obrigado pela interação do chat. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, Rafaela. Tchau. Tchau.